Os suspeitos de fraudar licitação da Saneago teriam criado uma empresa fantasma para prestar serviços com preços bem acima dos praticados no mercado. 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje. Seis servidores da Saneago, inclusive diretores, gerentes, foram afastados. Segundo as investigações, mais de 22 milhões em contratos foram executados e pagos indevidamente à empresa envolvida. Desse montante, pouco mais de 6 milhões foram bloqueados pela Justiça. Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão em condomínios de luxo e nas empresas investigadas. A operação aconteceu em Goiás, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. A polícia investiga indícios de superfaturamento de contrato de serviços de almoxarifado, assinado em 2020 entre a Saneago e uma empresa gaúcha. Tivemos superfaturamento, tivemos sobrepreço nos itens fornecidos e assim por diante. Nós verificamos que pessoas na Saneago teriam contribuído para que fosse direcionado esse procedimento licitatório de modo a consagrar essa empresa como vencedora. Além dos mandados de busca e apreensão, foram afastados seis gestores da estatal. Eles estão proibidos de se aproximar da companhia. Nós temos aí a nível de superintendente, nós tivemos aí o caso de uma diretora que chegou a ser afastada ainda no início do ano de 2022 em decorrência dessas irregularidades e agora aí novamente ela está proibida até mesmo de se aproximar da Saneago e de exercer nova função na estatal. E também gerentes e gestores do contrato e fiscais do contrato. A justiça também determinou que quatro empresas investigadas estão proibidas de fazer contratos com o poder público. Por meio de nota, a Saneago disse que aguarda o resultado das investigações e segue colaborando para esclarecimentos. A justiça também determinou o bloqueio de 6 milhões e 400 mil reais em bens e nas contas bancárias dos investigados. Verificou-se que foram executados 22 milhões desse contrato e que após um estudo realizado que desses 22 milhões, 6 milhões e 400 mil teriam sido pagos indevidamente para a empresa com menos aí, digamos, de oito meses de contrato evidentemente em vigor. Então foi justamente essa cifra que a Polícia Civil solicitou o juízo para que se bloqueasse da empresa envolvida.